Fala gente, sejam muito bem-vindos. O QG do Camaleão me pediu para fazer essa estufinha aqui super bacana para a gente poder fazer o teste de falsa colagem. Bem, o Camaleão pediu, a gente faz. Eu sou o Carlos, caso você não me conheça, sou do canal Marcineiros de Sucesso e também da Dono, né? Sou marcineiro aqui da Tramar.arte. Lá no Insta a gente está como Tramararte. Para vocês conhecerem um pouco mais o nosso trabalho. E sempre que o Camaleão pede, a gente dá um jeitinho de preparar alguma coisa bacana para vocês. Olha, eu uso essa estufa meio monstruosa aqui para fazer alguns ensaios, alguns testes de colagem, de resistência dos materiais que a gente trabalha aqui na marcenaria. Por exemplo, a gente aplica cola e a gente quer ver como que a coladeira está recalibrada, se é uma cola nova, se a fórmica está aderindo bem. Enfim, eu gosto muito de testar novos materiais. E essa estufa é uma aliada muito bacana para isso. A gente consegue deixar o material aqui, controla a temperatura dela, deixa em uma temperatura ok, deixa a peça ali 5, 6, 7 dias para ver a reação, principalmente das colas e também de algumas fitas de borda que a gente usa, né, para ver como que vai ser a reação dela com o passar do tempo. É muito interessante a gente fazer esses testes porque aqui dentro da marcenaria e na hora que a gente acabou de entregar na casa do cliente, tudo funciona lindo e maravilhosamente bem. Mas com o passar do tempo, um mês, dois meses, a gente começa a ter algumas dores de cabeça que a gente não tinha como ter antes. Então, essas estufas, elas servem muito para a gente fazer esse teste. E essa criancinha miudinha aqui que vocês estão vendo, vai fazer a mesma função desse monstro, porém, ocupando muito menos espaço. A gente vai fazer a colagem, a gente vai fazer uma peça de teste, vai colocar aqui dentro da comportinha, vai ligar e vai deixar ela alguns dias aqui para a gente ver o resultado. Mas quem vai falar melhor desse teste é o pessoal da Do Camaleão. Eu só vou ensinar vocês como que a gente vai fazer essa bichinha aqui, beleza? Então, bora para o vídeo. Bem, gente, e para fazer essa estufinha, a gente vai precisar basicamente do seguinte. Sobra de MDF. Nesse caso aqui, eu estou usando MDF 12mm, que é um MDF cru que eu tinha aqui. Você pode fazer com 12, pode fazer com 15, só adaptar as medidas. Papel, alumínio. A lâmpada, nosso artista principal aqui. Eu estou usando uma lâmpada halógena de 70 watts. Você pode usar uma incandescente, você pode usar o que você quiser. Fio, para a gente poder fazer a ligação. Um bocal ou um pafonie. Eu estou usando um pafoniezinho branquinho, bonitinho, que já está aqui dentro. Um interruptor de fio, o conector macho, né? E aí, as ferramentas básicas para isso. A gente vai precisar do alicatezinho de corte ou um alicate universal, uma chave Philips, as parafusadeiras e uma broca de 10mm, para a gente fazer a passagem do fio. Dá para ser com uma de 8mm também, ok? Descariador padrão, treina para a gente fazer as medições, um estilete, pincel para passar cola e cola. Nesse caso aqui, eu estou usando uma cola de contato, mas você pode usar cola branca normal. Parafusos, como eu estou usando MDF de 12, parafusinho de 14mm e um parafuso de 30, para a gente fazer a montagem propriamente dita. Tendo esses materiais na mão, vamos fazer o desenho dessa estufinha. Esse é o desenho básico que a gente quer da estufa, ok? Vai ser um caixote. Esse caixote, eu hoje tenho aqui, que eu vou usar, um MDF de 12mm, ok? Então, a gente vai fazer assim, o teto e a base dessa estufa batendo por fora e a parte interna, as montantes ou laterais, como preferirem, batendo por dentro. O fundo também vai bater por fora. Então, aqui vai ter um fundo. Nossa, eu estou dizendo, ó. Aqui também vai ter um fundinho, ok? Cada peça dessa, 12mm, 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 ok? Então, vamos lá. A minha ideia é fazer a peça o mais simples possível. Vamos colocar o tampo e a base com 20mm, não, com 200mm ou 20cm. Essas montantes, vamos colocar também com 20. A altura total dela vai ser esses, 200mm mais 12mm mais 12mm, ou seja, 224mm. Então, peças de 200mm por 200mm, mais o fundo. O que a gente vai ter? Uma, duas peças. A gente vai ter as duas laterais de 200mm por 200mm. A gente vai ter o teto e a base de 200mm por 200mm. E a gente vai ter o fundo, mantendo os mesmos 200mm dessa base. O fundo vai ser de 200mm por 224mm. Vamos cortar mais uma peça dessa, que é para ser a porta também. Ou seja, a gente vai tirar uma fita de 200mm por 200mm, 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm. 1.250mm, para a gente ter uma sobrinha, para poder vir desfiando as pecinhas. Vamos botar maior. Vamos botar 1.270mm, para a gente ter sobra. E aí a gente vai cortar uma com 200mm, uma com 200mm, 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 224mm, 224mm. Beleza? Então, bora cortar. Agora que já está tudo cortadinho, tudo bonitinho. A primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser colar o papel alumínio nessas crianças. Você pode usar cola branca, você pode usar o que você quiser. Essa é uma cola de contato à base d'água. Como ela é bem ralinha, ela vai facilitar a minha vida nesse processo aqui. E aí a gente vai passar cola em todas as peças que a gente cortou, só de um lado. Ok? Vamos lá. Bem, gente, essa daqui a gente vai usar como teto. É uma de 20 por 20, padrão. Como as medições que a gente já tinha feito. Vamos lá. Vamos confirmar que é 20 por 20. Ó. 20 por 20. Beleza. Aqui no meio dela, a gente vai fazer um furo para poder passar essa fiação do Pafunier. Então, a gente vai pegar... Então, agora a gente vai pegar essa fiação aqui. O fiozinho que a gente vai pegar, vamos tirar só a pontinha dele. Esse Pafunier que eu comprei é um Pafunier de clique. A gente só vai empurrar o raio do fio ali para dentro. A gente só vai colocar o fio aqui para dentro e pronto. Está conectado. Conectado. Show. Isso aí. Vamos passar esse fio aqui pela frestazinha. Depois, a gente corta para colocar o interruptor. Ó. Pronto. Fazer um furinho. Como esse MDF é de 12, eu estou usando um parafusinho de 14 aqui com todo carinho do mundo. Para não vazar do outro lado. Ok. Vamos fazer essa fixação. Pronto. Botar o acabamentozinho dele logo. É, o contrário. Botar o acabamentozinho dele. Está montado o Pafunier. Beleza? Aqui a gente já pode ligar a lanta e ele já vai funcionar. E agora, vamos começar a montar as laterais dele. Ok. Vamos usar esse daqui como montante. Vamos usar esse daqui como base. Esse é um de 224. E esse daqui. Montar o nosso cachotinho. Ok. Pré-furo com escariador. A tampa. Já com o Pafunier instalado. Vamos fixar o fundo. Basicamente, a estufinha está montada. Agora, vamos colocar a nossa lampadazinha ali dentro. Ok. Vamos ligar para a gente testar antes de mais nada. Vamos ligar o conectorzinho macho para a gente ligar isso na tomada. Ver se vai funcionar legal. Agora, vamos fazer um teste. Vamos ver se vai funcionar certinho. Opa! Funcionou. Ok. Vamos fixar a nossa portinha. A parte pequena. A gente vai fixar aqui. A parte maior. A gente deixa para abrir. Que é para a gente ter uma... Para a gente ter uma... Área maior. Para poder movimentar a portinha. Movimentar as peças. Ok. Primeira coisa que a gente vai fazer, então. Vamos colocar as dobradiças. São dobradiças simples. Dobradiçazinhas, ó. Pequenininhas de porta. Vamos colocá-las para cá. Vamos lá de baixo agora. Ok. Nossa portinha. Vamos fazer a furação. Agora. A gente tem acesso à lâmpada. A gente vai ter como trocar a lâmpada. Colocar, tirar. E colocar as peças aqui dentro. Ok. Portinha está fechando. Por final. A última coisa que a gente vai fazer. Vai ser colocar o interruptorzinho de fio. Aqui no meio dessa bichinha. Só vai cortar um lado do fio. Vamos desencapar um lado desse fio também. Gente, eu quando eu estou montando, eu gosto sempre de botar um para cada lado, para evitar de um fio sequer pensar em passar perto do outro. Então, não é da parte desencapada nem passar perto da outra. Pois é, gente. Agora é isso aí. Finalizado. Está aqui a nossa estufinha para a gente poder fazer os nossos testes. Funcional. Simples. Barata de fazer. Você pode fazer com a sobra que você tiver. Só um pouquinho de paciência. E você consegue fazer uma estufinha dessa. Ela chega na temperatura que a gente precisa para fazer os ensaios. É totalmente simples, pequenininha. Você pode colocar onde você quiser. Dá para colocar a sua pecinha de ensaio aqui dentro. E deixar ela por quanto tempo você quiser. Sem gastar muita energia da sua marcenaria também. A minha já é mais robusta. É uma... Eu uso uma lâmpada infravermelha de 250 watts, 220. Com um dimmer para controlar com mais precisão a temperatura do processo de teste, do ensaio. Essa daqui, ela vai chegar na temperatura entre 50 e 70 graus. Vai depender de onde você estiver. Usa uma lâmpada halógena. Está aqui, ó. Uma lâmpadazinha halógena de 70 watts. Você pode usar incandescente. Você pode usar a lâmpada que você achar mais eficiente. Que foi mais fácil. No caso, aqui a halógena. Ela consome um pouquinho menos. Gera a temperatura que a gente precisa. A incandescente já consome um pouco mais. E mais vai te gerar a temperatura que você precisa também. Ok? Então, meus amigos, um abraço. O camaleão pediu. A gente resolve. Ó. Até a próxima.